A Dona Maria tem 98 anos e foi uma das primeiras a tomar a vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Tem muita gente que a senhora não viu nesse período, que a senhora está com saudade, tem alguém assim? Saudade das minhas netas que estão fora do Brasil. Agora quem quiser visitar a senhora já pode, né? A filha da Dona Maria ficou emocionada em ver a mãe ser imunizada. A gente conseguiu distraí-la e tal, mas é difícil, né? Porque além de ficar trancada, a gente tem tanta notícia ruim, tanta gente que foi embora por causa desse vírus. Mas agora tá bom. Então essa lagração é de alívio? É de emoção. Alívio e emoção. O seu Arlindo tem 90 anos. Ele também foi vacinado logo cedo. Eu tô mais à vontade, né? Importante vacinar? Todo mundo tem que vir? Claro, claro. É necessário. A Prefeitura de Vitória disponibilizou a marcação através do agendamento online para idosos acima de 90 anos. Nós recebemos 100% da cota da vacinação desse público de idosos acima de 90 anos. Isso corresponde a 2.050 doses. Então nossa expectativa é que até o início da semana nós tenhamos já vacinado 100% desse público. As vacinas na capital estão disponíveis nas unidades de saúde da Praia do Soar, Maruípe, Vitória, Santo Antônio e Conquista. Além do Centro de Celebração em Jardim Camburi e da Igreja Batista em Jardim da Penha. Além da vacinação nos postos, equipes da Secretaria de Saúde também estão indo às residências dos idosos que têm dificuldade de locomoção. Ao todo, na primeira fase de vacinação, cerca de 32 mil pessoas serão vacinadas na capital. A expectativa para a primeira etapa aqui em Vitória seria vacinar 32 mil pessoas. No entanto, pelo escalonamento da entrega das doses, nós já conseguimos vacinar cerca de 19 mil pessoas. Quem são esses que já se vacinaram? A população idosa que vive em instituições de longa permanência, pessoas com deficiência de casas inclusivas e cerca de 75% dos trabalhadores de saúde. À medida que novas doses chegarem, muito provavelmente, para além desse grupo de idosos acima de 90 anos que está começando hoje, também abrirá para idades abaixo desse público de 90 anos. Então, nossa expectativa é de que a cada dia, com a chegada de novas doses, a gente possa avançar nessa primeira etapa da campanha.